o canal Engenharia Elber Amo Engenharia Civil é a nossa referência fala pessoal da Engenharia Elber Amo tudo bem novamente com você aqui eu vou trazer um vídeo mais um vídeo de um assunto que já nós trouxemos aqui em alguns vídeos anteriores ao longo do canal que é a problemática das patologias que ocorrem nos rebocos patologias essas que são as microfissuras e as fissuras nós não vamos abordar aqui trincas estruturais mas aqui sim fissuras e microfissuras principalmente fissuras essa construção é uma construção de 20 anos mais ou menos o proprietário me chamou aqui para fazer a consultoria o processo aí de repintura para eu estar indicando para eu estar fazendo o da responsabilidade pelo trabalho e olha só né nós nos deparamos com uma série de trincas aqui pessoal não são microfissuras tá que nós estamos já no conceito de fissuras e quase indo já para eventuais trincas e aqui o que que houve na época né é esse durante a construção foi usado um reboco fora de padrão como as paredes estavam totalmente fora de esquadro eles taliscaram e praticamente teve aí rebocos de 3 até 4 centímetros para acertar o prumo ali na talisca e sabemos que rebocos de mais de 2 centímetros não são como se não não podem ser feitos para porque acontece esse tipo de situação o reboco 30 o reboco ele vai dilatar então você pode perceber que essa aqui é um paredão e está totalmente condenado já teve segundo proprietário é foram feitas mais de 10 pinturas nesse período e a tinta vai acumulando uma por cima da outra e olha só o que ocorre então é não tem solução para isso daqui realmente já é uma situação complicada isso aí tem uma tem uma tem uma trinca estrutural entre a laje a parede mas aqui não é muito o objetivo do nosso conceito então é as todas as paredes externas elas estão aqui tem uns pontos de infiltração também mas todas as paredes internas elas estão praticamente condenadas aqui eu tô mostrando aqui uma trinca estrutural olha só só toda trincada por esse reboco feito incorretamente com mais de 2 centímetros então o que eu quero dizer para você aqui é que é o objetivo desse vídeo situações como essa primeira pergunta que me fazem é a eu posso usar tinta emborrachada não a tinta emborrachada aqui ela não vai te oferecer um resultado satisfatório como nós já falamos aqui no canal a tinta emborrachada ela foi feita para atingir até é 0,3 milímetros de microfissura aqui nós já temos fissura tendendo a para trincas então a única solução aqui é você entrar com um revestimento argamassado seja um revestimento argamassado um revestimento texturizado tarde pelo menos meio centímetro para você esconder para você maquiar essas fissuras e trincas aqui não dá para usar tinta emborrachada aqui tem que ser um revestimento texturizado de pelo menos meio centímetro seja um grafiato um texturato qualquer tipo de revestimento uma textura projetada qualquer revestimento que atinja uma espessura para esconder a para maquiar esse rebuco que está completamente completamente é condenado tá bom pessoal aqui mais uma vez eu tô mostrando aqui a trinca é entre a laje a parede aqui também não tem solução nós temos que usar uma tela aqui para para esconder e é isso pessoal tá certo até a próxima e aí e aí